Na capital gaúcha, a folia começa cedo, em dezembro. Cerca de 20 blocos arrastam multidões por bairros históricos da cidade. O Maria do Bairro foi um dos responsáveis pela volta dos blocos às ruas de Porto Alegre e já chegou a mobilizar 30 mil pessoas em um único dia de festa. A proposta do Bloco Maria do Bairro hoje e sempre foi de proporcionar um carnaval espontâneo, um carnaval lúdico, um carnaval para a família, um carnaval de resgate de marchinhas e trazer aquele antigo carnaval onde todo mundo brincava na rua e durante um certo tempo acabou se perdendo devido a vários fatores. O Carnaval das Escolas de Samba também mobiliza milhares de pessoas na capital. São 23 agremiações que se preparam o ano todo. Nas sextas de janeiro e fevereiro, a Avenida Borges de Medeiros vira passarela do samba. A descida da Borges resgata os antigos carnavais que aconteciam bem aqui no centro da cidade e a grande presença de público mostra que essas lembranças ainda estão vivas no coração e na memória de muitos porto-alegrenses. Muito bom, porque é a participação do povo, é o carnaval do povão. E para não fazer feio, as escolas realizam o grande ensaio técnico no Sambódromo, o Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte. O desfile em Porto Alegre inicia nesta sexta e termina na madrugada da terça de carnaval. Mas a folia continua. O carnaval de rua segue até o dia 8 de março na capital. O carnaval de rua segue até o dia 8 de março na capital.